Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área e aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, chegou hoje duas novas, duas novos heróis galera e a gente já pode testar aí, eles tá, já podemos testar aí Esses dois novos personagens, né? Que inclusive estão disponíveis para você, para você conseguir, né? Que é a Street Poison e a Trent Kamey, né? Que são duas personagens aí, como é que eu posso dizer? Há duas personagens novas, por exemplo, a Street Kamey, ela é do... não, a Trent Kamey, ela é do tipo lendário, né? É lendário não, é mestre É da facção mestre E a Street Poison é da facção vento, galera, ou seja, né? Uma é lendária, né? E a outra tá lá aí nos seus negocinhos, nos seus Bereguê Johnson, né? Só esperando Tá, então a gente já vai tentar... não, eu acho que eu vou juntar um pouco mais aí para tentar pegar ela Tá? E a gente pode estar pegando elas de graça, tá? Lembrando, 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 lembrando Tá? Que você tem 13 dias para pegar ela Tá? Você tem 13 dias para pegar ela Você pode pegar elas agora ou pode esperar esses 13 dias Pegue na hora que você achar melhor, ó Tá? Para pegar o evento aí, ó Aí tem aqui Vou pegar todos esses prêmios aqui Ó, aí você monta um time com ela Deixa eu botar a Jury, que também é bom Aqui na frente Eu posso colocar o Blanca, né? Para pegar todo mundo Pronto Acho que essa formação aqui tá boa Eu acho E eu acho que eu errei Eu acho que eu já me dei mal Enfim, tá aqui, ó Para você pegar tudinho, ó Tem o do Gory Megalaken, né? Ah, reino das provas Né? Tá? Tem essas duas novas personagens aí Para você pegar E eu acho que dessas A mais fácil de pegar, digamos assim É a... É a... É a... Como é mesmo? É a Poison, né? Porque ela tá aqui para você pegar Já a outra não A outra? Pera Ó, caramba Aqui Tem aqui Não Não tem elas aqui Aqui Esse evento é bom Então eu vou farmar um pouco aqui De Dima Essas coisas tudinho Para tentar pegar depois Biografia Se eu não me engano Tem como testar elas, né? Aqui Na lista de desejos Agora a gente coloca Eu? Cadê ela? Ah, tá aqui Pronto Será que ela ajudou na loja também? Brutus Choice Connected successfully Do Caraca Mano Ainda vai demorar Tudo isso ainda Tá Não tem elas aqui Então Paciência Juntar recurso Eu queria passar Essa fase Aqui Será que vai? Acho que não vai não Bom Pelo menos Um ali foi O meu Biste ali Como que eu não tenho Um tanque, né? Pronto Será Ryu Como tanque? Acho que o Ryu Tanca mais do que o Biste É Mas aí Não adiantou nada Ele tanca mais do que o Biste Porque ele tá morto Eita Caramba Não é que deu certo mesmo? Ai Deu certo Passamos Vou chegar no nível Chegando no nível Chegando no nível 4 Pegar umas 30 fragmentos Aqui E é isso Vamos finalizar o vídeo Aqui Até a próxima Tchau